Ele merece um vídeo somente dele atualizado, o cara ele já é bem presente no meta, ele oferece cada cubo forte, inclusive nos metas futuros ele ainda vai aparecer, mas ele sempre esteve lá pincelando com meta, mas como temos várias opções atuais para usar o nosso ishi aí na sua conta, nesse vídeo eu vou falar para vocês 10 cubinhos ou 10 estratégias que você pode utilizar o ishi aí, você não pôr ele, você não despertou ele, você não sabe o que que você vai fazer, você está perdendo, cara, esse personagem é fantástico, então bem-vindo Cavaleiros do Amazonas a mais um vídeo canal do Nain, vamos falar aí sobre as jogadas do ishi de hidra 2021 né, ele sempre esteve brincando aí com meta na medida que a galera foi aí vendo o potencial dele, infelizmente a GT não trata ele muito bem né, ele tem essa skill aqui que a única coisa que a gente quer saber dele é dessa skill aqui, poderia potencializar em um time de veneno né, como a GT tá dando moral aí pra time de sangramento com a vida de choro, poderia também dar moral com o sangramento e aumentar o multiplicador de dano dele, mas enfim, isso aí é assunto pra balanceamento pra outro vídeo, vamos falar então do purificação de venenamento despertado, que faz ele dobrar a speed da galera, despertado aumenta mais 50 no resultado final, é somente isso, então ishi, pra começo de conversa, você não precisa dele ser estrelas, você não precisa dele despertado, dependendo aí se você já deixa um personagem com 350, 400 de speed, ele é quase certo que ele vai jogar depois do ishi, atualmente que compete de speed com ishi, apenas a artemis tá, isso se a artemis for bem rápida, bem buildada de speed, tem muitos jogadores que não escolhem tá, inclusive eu, a minha artemis aqui ó, por exemplo, ela é de lanova, ela é de lanova, mas antes de chegar a mente ela era de gardener né, então é então fica ligado nisso daí, eu alterei só porque, por causa do ishi mesmo, pra ela ficar na frente do ishi, que o meu ishi antigamente tava na frente, mas beleza, vamos voltar aqui pro ishi, então seria isso, o ishi ele só serve mesmo pra essa jogadinha de rodada 1, ele vale a pena, se essa jogada da rodada 1, fazer vantagem pra você, que você tipo, a elimina um inimigo, ou você neutraliza algum combo dele, e você faça vantagem, então não é uma coisa muito aleatória, beleza? vocês vão conferir isso agora com os combinhos, então vamos pro primeiro combinho, ishi Orfeu, ishi Orfeu é o combinho mais utilizado atualmente no meta, porque o Orfeu é um raio de saco né, só que o que que acontece aí com o Orfeu, ele literalmente vai aumentar mais um hit, ou seja, na roda da 1 ele vai dobrar o seu dano, e aí dá pra você usar os combinhos de Lune, pra bufar ainda mais o seu Orfeu, e quando vir um do, com nem aquela energia, você vai precisar né, do Lune, dependendo do seu ability, você só vai usar 3 de energia na roda da 1, que é o ishi Orfeu, o doko vai bufar aí o Orfeu, ou seja, o ishi vai ter muito mais potencial do meta, porque hoje já é um combinho forte, com o doko vai ser um combinho ainda mais forte né, inclusive vou deixar indicado nos cards, os vídeos que eu já tenho com essa galera, do ishi Orfeu eu já tenho, e do próximo também, eu já tenho, que nós iremos falar do ishi, que é o ishi mais o ishi Divino, o ishi Divino, ele é um personagem até interessante, dependendo da sua build, principalmente se você usa build de brilho, build com Miro Divino, Aloni, vários personagens com duplo turno em geral, só que o que eu vejo ele mais efetivo é da build Speed, totalmente Speed, beleza? Eu já tenho aqui um vídeo dele aqui, só que o meu Hypnos ficava na frente do do Kano, então aí ficava sobrando energia, eu não queria diminuir a velocidade do meu Hypnos, mas enfim, você coloca lá o ishi, depois vem o wiki, depois vem o Kano, depois vem o Athena, depois vem o Hypnos, e pra finalizar temos o Miro Divino ainda, tipo, só esses quatro personagens aí, né, Hypnos, Kano, ishi, mais o nosso amigão Hypnos, ou Athena, sei lá, que eu tô confundindo aqui, ele tem velocidade praticamente S, tudo acima de 350, dependendo do time que você vai enfrentar, o wiki ele já vai dar aí, tipo, cinco ataques, que é o suficiente, às vezes ele elimina com três, dois ataques o alvo principal, e às vezes o alvo secundário elimina com os três, e temos o Miro Divino lá pra fechar, é um combo bem da hora, pra você utilizar, não tem o Miro Divino, você pode substituir aí o Miro Divino por algum outro personagem, algum protetor, como o Shanksapura, enfim, o Hypnos tá lá, de se proteger, mas é um combo bem forte, você já começa fazendo muito vantagem se o inimigo não tiver proteção aí, beleza? O próximo combinho, Ishibaran, tem uma galera que já está usando, eu utilizo bastante pra neutralizar, principalmente o Orfeu do inimigo, mas também dá pra marcar outros alvos também, e se dá pra usar, tipo, no mesmo combo que tem o Ish, o Aldeba e o Orfeu, você verifica se você vai conseguir eliminar alguém com o Aldebaran que poderia incomodar bastante o seu time, ah, o inimigo tem um Hypnos, por exemplo, nossa, se tiver um Hypnos, coitado desse Hypnos, o inimigo tem um Orfeu, tem um Shiryu Divino, tem um Majuni, você vai lá, adianta o Aldebaran que você já batiu naquele alvo, na roda da 1, como o Aldebaran, às vezes, vai ser o segundo de jogar, e por isso que o meu tá mais rápido aqui também, ele vai dar os cinco contra-ataques em todo mundo, aí é só você ter alguém pra finalizar, um Alone, um Kano, até mesmo o Orfeu, que vai dar dois Hicks naquele alvo, né, fica aí bem roubado também. Nossa, mais um motivo pra eu querer mais o meu Duke Divino, que vai reforçar ainda mais esse combinho que já tem no vídeo do Ish Baran aqui do canal, beleza? Atualmente, essas são as compras que eu vejo mais meta com o nosso Ish, ou seja, Aldebaran e Orfeu são personagens bem meta atualmente, tá certo? E temos aí um Lick Divino que é opcional, já que ele não é tão meta assim, nem todos jogadores despertam, ou seria prioridade. Mas agora vamos falar um pouquinho dos Orfeu Meta, pra começar temos o Ixaiolos, o Iolos ainda é o personagem com o maior dano, o single target, ele consegue bater mais de 300 mil, 400 mil, fácil, sem gritar, às vezes ele bate 100, bate 150 mil sem gritar, né, dependendo da defesa aí do alvo. Cara, o Iolos, ele é bem interessante, porque se você tá com problema de enfrentar algum inimigo, você vai lá, tum, Ixaiolos e kill naquele adversário. O Iolos já tem um speed até razoável, né, então fica mais fácil aí pro Ish adiantar ele aí, beleza? Lembrando, se você deixa 350, 400 speed, maioria das vezes ele joga segundo. Já tem aí esse vídeo do Ixaiolos no canal. O Ishannon, ele é um combinho também que eu vou começar a utilizar principalmente quando chegar o Doku, né, que aí você tem que usar uma build de cara, você reduz o custo de energia dele, então você tem que deixar o Ish depois, dar Artemis, tu como seria? Assim, primeiro a Artemis joga na frente do Ish, né, tem que ver esse detalhe, reduz o custo de energia dele, ok? Depois vem o Ish, ele dá o triângulo, já tem o Orfeu no time, por exemplo, tem o cano pra gerar energia, pra gerar mais dano cósmico, e você coloca alguém bem lento do time do oponente, tipo o Aldeba, Aldeba não, que tem a PV muito alta, o Afrodite, o Hada, por exemplo, e você tenta fazer vantagem nisso daí também. Eu pretendo trazer esse time ainda em algum momento, mas eu tô querendo despertar meu cano, mas ainda faltam duas pecinhas pra ele, mas vamos ver se eu consigo fazer, mesmo sem despertar, e assim que eu conseguir esse combo do Ishannon, vocês verão aqui no canal. Vamos agora falar das Ishandoras, Ishandoras são também coisas bem pontuais, você já tá lá com algum combinho meta, né, do Orfeu, do Aldeba, do Hic, mas você tem uma Pandora curandela lá na sua formação. O que você faz? Você viu que o time do oponente tem debuff, tá com a build de brilho da Artemis, que tem o debuff lá, tem o Aldeba divino, que também tem lá o seu Elfo de Sangue, temos o Obseus com Desacelerador, enfim, você viu que o inimigo tá com uma build de Cosmo de debuff, cara, acelera a Pandora aí, ó, só cura, só cura, e o inimigo vai ficar revoltado, querendo sumir com a Pandora, não esqueça de esconder a Pandora nessa situação, hein, pra você vingar mais. O problema é só se o inimigo tiver um Aldeba divino aí, que pode complicar um pouquinho se ele tirar a alma de alguém e aí neutraliza a Pandora. Agora, referente a comandante Pandora, seria literalmente você jogar na frente de um cano, por exemplo, de uma Atena do inimigo, que ele pisaria daquele combo pra gerar energia, ou, que é uma das coisas que a galera utiliza também, é o inimigo ter uma comandante Pandora e a sua comandante Pandora vai jogar depois. O que que acontece? Nada disso. Você acelera pra comandante Pandora, isso aqui vai pra ficar muito mais interessante quando tiver o Doku divino, que eu vi essas combi mais com o Doku divino, e aí dá pra você usar a comandante Pandora, o Orfeu, você coloca o canãozinho lá na frente pra gerar energia pra todo mundo, e finish. Então fica ligado aí que pode aparecer em algum momento uma Ixandora comandante aí, pra arrebentar a sua comandante Pandora, pra neutralizar aí os seus combi de energia. Ixi-GM, infelizmente, é um combo mais obsoleto, porque ninguém usa, né, o GM, assim, mais pra brincar, mas é uma estratégia aí interessante, e já garante 5 stunts do inimigo, e espera que ele não tenha o Miro Divino, né, que o Miro Divino acaba com a outra dimensão. E quem sumiu no método? Ixinos, que é o Minus com o Ixi, ele já consegue neutralizar algum adversário seu, principalmente agora com ele com CR, ele já consegue neutralizar alguns ataques passíveis, tipo o D'Artemis, por exemplo. Então fica bacana. Eu não despertei no Minus, eu não jogo muito com Minus, então não sei, seria o... eu não tenho muitos combos pra passar pra vocês nesse vídeo. Se você joga aí bastante com Minus, quem que são a sua galera favorita? As melhores opções, o Yogi Divino, que também deu uma sumidinha aí, né, o Yogi Divino, controle em geral, deu uma sumida, atualmente só vejo comandante Pandora, de controle no meta, né, pelo menos no meu servidor. Então, essas foram as nove opções que eu acho mais interessantes pra você usar com o Ixi, se você usa algum desses personagens pra menos 2 a 3. Cara, ou pro seu Ixi, o Ixi, ele é um personagem classe A, você não vai gastar livros azuis nele, você só precisa ter essa skill aqui, level 5 de preferência, né, mas dá pra usar até mesmo com menos leve e não precisa ter ele em 6 estrelas. Só que aí você só vai ter que ter um pouquinho mais de speed aí pra galera. Ter ele em 6 estrelas seria mais, pra dar sobrevivência pra ele, pra ele tomar mais dano aí da Afrodite, do Hada, por exemplo, sobreviver mais a ataques de Tanaf, então seria a maior sobrevivência. Eu mesmo usei o meu Ixi por muito tempo, 5 estrelas. Então, esses foram os nove personagens, agora vamos pra décima estratégia desse vídeo, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, e se possível compartilhar, beleza? Dá aquela moralzinha aí, que tem muito tempo que eu não vejo ninguém fazendo vídeo de Ixi, então vamos atualizando aqui com meta atual, seria o improviso. Normalmente, o improviso ele vai ser na rodada 3, porque pra quem não sabe, tem tempo de recarga, né? Se eu uso a rodada sem rodada não. E o que que acontece? Normalmente, seu combo você vai utilizar na rodada 1. Você já botou o Ixi lá com a sua duplinha e tal, pra você fazer a sua jogada, pra fazer vantagem na rodada 1. Porém, na rodada 3, talvez você não necessite desse combo. Pode utilizar o combo novamente, dependendo das circunstâncias da lua. Mas, se você não precisar desse combo novamente, você vai improvisar, dependendo da speed aí da galera, vou dar alguns exemplos do que eu já utilizei. Por exemplo, adiantando aqui, a exclamação de Atena, que tava lá, já carregando seu ataque, pum, já acelerei, e tomou aí o alvo, a exclamação de Atena. Temos também, o que eu já fiz várias vezes, adiantar o rado, o meu rado não é bem lentinho, né? E ele já começa a dar o seu ataque em área, por exemplo, adiantar um borboletão, ou até mesmo um alune, que tá com uma velocidade mais ou menos, você vai lá, acelera o alune, porque, às vezes, o alune do inimigo tá na frente, ou tem alguém mais perigoso que poderia eliminar o alune, que tá na frente, você vai lá, pum, acelera o alune, dá pra você utilizar várias, várias estratégias, mesmo com o wish no improviso. Isso vai depender muito da situação que tá a luta aí, quando ele tiver com a habilidade dele disponível, beleza? Mas, é isso que eu vejo Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do wish, se tem algum combo que você utiliza com o wish que eu não citei nesse vídeo, deixe aí nos comentários, quem sabe eu faça um teste e vira aí um vídeo de corte da live, trazendo aí uma gameplay de luta pra vocês. Vou ficando por aqui, para mais vídeos, que vocês estão ligados, vai ter todos os vídeos do wish, aí nos carques, caso você não tenha visto se queira ver eles também, terá esses aí na tela, valeu e fui!